E as decisões não param. Neste domingo, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino às sete e meia da noite no estádio Nabi Abixedi, em Bragança Paulista, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Será o quarto jogo decisivo do Botafogo em doze dias. Então, vamos aproveitar agora para conferir como é que foi a semana de preparação da equipe do Pantera. A preparação começou com um treino na sexta-feira, menos de 24 horas, após o Botafogo conseguir a inédita classificação para a terceira fase da Copa do Brasil contra o São Raimundo. No primeiro dia, a Dilson Batista realizou um treino tático com os atletas que não atuaram na partida da Copa do Brasil, enquanto os demais fizeram um trabalho regenerativo. Já no sábado, o treinador comandou um treino tático no estádio Santa Cruz e finalizou a preparação. Autor do terceiro gol na vitória diante do São Raimundo, Lucas Oliveira comentou sobre essa partida decisiva da equipe do Pantera. Eu acho que não tem segredo. Acho que a gente vai continuar impondo o nosso ritmo de jogo, continuar pondo em prática o que a gente vem fazendo durante a semana e em busca desses três pontos. Lembrando que o jogo é único e o vencedor avança para a semifinal do Paulistão, fase que o Botafogo alcançou pela última vez em 2001, quando foi vice-campeão. Se a partida terminar empatada, o classificado será conhecido nas cobranças de pênalti. Vamos torcer juntos e mandar energias positivas para os nossos jogadores.